salve salve galera começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo pessoal vamos jogar as fases secretas eita nós vem aqui eu acho que vem vem não vai jogar as fases secretas do terceiro mundo aí de super mario world beleza então pra isso a gente vai ter que abrir o caminho que das fases secretas a melhor coisa que tem isso que a gente pode pegar uma detalhe aqui vai pegar a chave né deixa eu jogar aqui agora e é isso aí ó a gente vai abrir as fases secretas do terceiro mundo a primeira aí é vanilla secret próprio nome já diz né segredo da baunilha 1 vamos lá essa fase que ela tem duas saídas uma que vai para estrela e outra que vai para acho que vanilla secret 2 vamos lá eu acho que aqui eu vou precisar alguma coisa aqui de uma pena aqui para eu conseguir pegar a saída nada bom agora não vou ter como ir mais com o yosh então eu acho que em algum lugar aqui vai ter aqui vai ter uma pena eu ia falar então tá aqui aí aqui é o lugar que a gente vai para estrela beleza abrimos aqui o caminho para a estrela e agora a gente vai passar de novo pelo caminho normal né agora já estou mais confiante que que eu estou com a peninha beleza beleza e ainda perdi o cogumelo é brincadeira beleza 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 essa foi a fase secreta 1 e agora vamos para 2 eu acho que se eu não me engano aqui tem 3 nesse mundo aqui na verdade já estou em outro mundo né só que não sei porque cargas d'águas faz parte ainda aqui da do segundo pelo nome a gente consegue detectar detectar e aí oi rapaz do céu vamos lá vamos lá o rapaz pensa num apuro que dá isso aqui em oi eu acho espero esse aqui oi ae Sai pra lá, cabeçudinho Eita, nós Rapaz, é do céu Ali tem o P Que a gente pode pegar vidas Mas eu quero passar Mais rápido aqui Beleza Essa aqui é a terceira A outra já é a fortaleza Então essa aqui é a última Essa daqui é o Quando a gente tem ali o Como que é o nome do bichinho Espinho Dinho Peixe espinho Eu já não tenho muito paciência de ficar pulando em cima desses golfinhos Eu gosto de Deixa eu ver se consigo dar uma lição nesse cara Ei, os golfinhos Em vez de ajudar Eu só tô me atrapalhando Ai, rapaz do céu Vai, vai, Mário Vai, vai, vai Vai, Mário Vai Ah Pai do céu Pai do céu Que apuro Uh Rapaz do céu Que que é isso E isso a gente fecha então As três fases aí do mundo Da baunilha E Até o próximo então pessoal